Você que acompanha este canal e gosta dos vídeos que são elaborados por mim, possa dizer que o canal não morreu, o canal apenas ficou paralisado. Isso é porque eu estava trabalhando em outra coisa e posso escancarar do que se trata. No ano de 2016, fui escalado para montar uma animação, uma animação com o tema de super-herói, e que quando ficar pronta, quando concluir a produção, a animação ficará disponível na internet, em sites de downloads de filmes e séries. Também é válido afirmar que essa animação estará disponível no Google Play. Essas imagens que você está vendo, trata-se da animação que estou montando. Ainda estou concluindo a animação. Portanto, o que aconteceu foi isso. Eu deixei de publicar vídeos aqui, apenas para me dedicar à animação. Mas estarei de volta com toda a força a partir do dia 8 de maio de 2022. Todos os domingos terá vídeos nesse canal. Muito obrigado para quem assiste os vídeos daqui e gosta daqui. Sei que o canal tem algumas imperfeições, mas estou trabalhando para mudar isso. Até logo e muito obrigado a todos que se inscreveram aqui. E aí E aí Obrigado.